Agora 17 minutos para 7 horas da noite, estamos de volta com o programa Radar desta quinta-feira e a gente conversa agora com o Lucas Rank e também com o Paulo Zé sobre o festival Morro Estoque. Mas antes a gente confere um VT com os destaques musicais da programação. Música, cultura e sustentabilidade. O festival Morro Estoque está em sua oitava edição e cada vez mais em busca de proporcionar uma vivência coletiva de contato com a natureza e com a produção cultural e artística do Rio Grande do Sul e outras regiões do país. Música, a banda Dead Fish do Espírito Santo é um dos destaques do primeiro final de semana do festival que tem como característica reunir bandas de rock pesado. Música, já o segundo final de semana reúne grupos influenciados pelas grandes bandas de rock mundial. Música, o rock gaúcho está presente com Júpiter Maçã, Garotos da Rua, Cartolas, Vander Wildner, Identidade, Jimmy Joey e muito mais. Música, o Morro Estoque acontece em Sapiranga de 10 a 19 de outubro no sítio Picada Verão. Vamos então agora conversar aqui com o Paulo Zé e com o Lucas, curtiram a edição da galera aí do Radar. Gostamos, gostamos. Bem legal mesmo. Cara, fora essas 25 atrações que vão estar presentes no Morro Estoque desse ano, vocês abriram um edital para 15 bandas novas. Como é que funcionou a seleção e como é que foi a experiência de vocês com as bandas que se inscreveram? Na real está funcionando ainda a seleção, porque foram muitas bandas escritas. Até o dia 23 foram as inscrições. Daí acabou as inscrições e a seleção ainda está rolando, porque muita banda escrita, acho que foram mais de 400 para 15 vagas. Eram esperados de vocês? Como foi? É, sempre é o esperado, pelo menos umas 200 bandas, mas esse ano ultrapassou longe o limite. E nisso dá um trabalho muito maior para a seleção, de tu estar ouvindo cada banda mesmo e procurando encaixar essas bandas dentro da programação do festival, dentro de um horário específico e tal, para criar aquela sinestesia toda que o festival merece. E Lucas, vocês também estão com o edital de bioconstruções, como é que vai funcionar esse edital também que faz parte do... Esse edital, acho que o Zé vai falar melhor. O edital de bioconstruções é essa ligação direta com a permacultura e com o meio ambiente. O edital está aberto até dia 11 de setembro, até dia 12. Vamos selecionar 10 viventes que vão lá a partir do dia 1º de outubro, ou seja, 10 dias antes do festival, para aprimorar o programa de bioconstruções, aprender como faz várias coisas do tema, desde manejo com bambu, saneamento ecológico, a compostagem, enfim, uma série de conteúdos que vão abranger o programa, que vai ser ministrado pelo Diego França, lá de Erestim, da Casa do França. E essas estruturas que vão sendo criadas e tudo que está ligado nesse programa, ele já vai sendo diretamente implementado durante o festival, para uso durante o festival, nas estruturas do Morrestoc para o público em si. Assim como tem uma área lá de bioconstruções também para passar essas informações, de estar botando a galera mais em contato com esse tipo de técnicas que não só necessariamente podem ser utilizadas em área rural, como também em área urbana. Redução de compostagem de lixo nos aterros, a reciclagem melhor feita nas residências, até uma compostagem que hoje em dia até tem gente que está conseguindo fazer dentro de apartamentos, canteirinhos de ervas, enfim, essa ligação com a terra, assim que a gente precisa muito, né, evoluir. Legal. E Lucas, a tua área que é a música mesmo, Lucas, aí que é músico, produtor, né, musical. Então, Pia, esse ano, né, o Morro está fazendo oito anos, então a gente está, através da Marquia 51, a gente está fazendo a produção junto com a Gamana, que é a produtora do Zé, que organiza o festival e é o idealizador e criador. E é muito importante, que é um festival que já se estabeleceu no Rio Grande do Sul, tem uma tradição, vem excursões do estado inteiro, vem galera de fora do Rio Grande do Sul também. Cara, esse pessoal de fora já está pedindo para tocar, já está entrando em contato, ou as manos de fora, vocês mesmos, estão entrando em contato, ou o festival já está rompendo essas barreiras do estado? Não, o festival sempre trouxe atrações de fora, né, a programação musical sempre foi muito diversificada, que além de rock tem suas vertentes, né, tem música pesada, tem clown music, tem folk, tem blues, então, ele é muito mais do que simplesmente um festival de rock, né. E esse ano, novamente, a gente está trazendo bandas de fora, né, Zé, e tentou fazer uma programação onde tivesse grandes artistas do Rio Grande do Sul, como vai ter o Tequila Baby e o Replicante tocando na mesma noite, uma coisa que nunca teve, eu acho, junto com bandas de, novas bandas que estão surgindo no cenário, como Lítera e Isidoro Pilsen, vai vir Giovanni Caruso, que é de Curitiba, no sábado a gente daí montou uma super programação, que isso que tem o Júpiter Maçã, vai tocar o Tenente Cascavel, que são gerações da mesma época, né, Garotos da Rua, então está bem bacana, assim, acho que é um evento que fomenta muito a cultura, que tem todo um lado de preservar a natureza, de ter sustabilidade e muita música, paz, amor, assim, e é acampamento, né, para quem quiser ir lá curtir seis dias, tá? Legal, né, então começa no dia 10 de outubro, vai até o dia 19, é um final de semana, o pessoal dá uma descansada durante a semana e continua. É, o festival segue durante a semana, né, mas mais na área urbana da cidade, com apresentações de artes integradas para escolas, levando música para a rua, escolas municipais e estaduais vão começar a receber também algumas apresentações teatrais, centro de cultura também, para caravanas de escolas, e o festival integrando a cidade de Sapiranga como um todo, assim, né? Legal, o festival ele é bem amplo, né, maiores informações vocês encontram no site do Morro Estoque, a gente está divulgando já aí na tela, para saber aí, né, a programação completa. Quero agradecer a presença de vocês aqui no Radar, e boa sorte aí no Morro Estoque desse ano de 2014. Valeu, cara, nos vemos no morro. E agora a gente curte um pouco mais do som da Tritubarões. Na conversa de agora, eles falam um pouco mais sobre suas influências e expectativa para o futuro musical do grupo. Confere aí. As principais influências da banda são trilhas sonoras de filme, né, para começar, o gênero do surf music instrumental, ele ficou muito famoso por ser utilizado em muitos filmes, principalmente nos anos 60, 70, mas teve um revival nos anos 90 com o Tarantino e tal. Então, a ideia, a fórmula funciona, né, e dentro da questão de fazer uma coisa simples e divertida, que as pessoas vão gostar de beber e dançar, e botar os cachorros para fora, funciona. Então, a gente vai buscando essas coisas. Enio Morricone é um cara que está sempre presente, a gente toca temas dele também, temas 007, né, enfim. A ideia é ir sempre pegando essas músicas que são conhecidas, que são clássicas, e dar uma roupagem nova para elas. Dick Dale é o rei, né, o cara que, enfim, ele está na trilha sonora do Pulp Fiction, entre outras coisas, e esse cara é um monstro, ele criou um estilo, ele criou o estilo, bem dizer, e ele continua sendo a maior referência. Fora isso, a gente tem Ventures, Eddie and the Showman. Aqui em Porto Alegre tem bandas muito boas, tem a Bumblebee, que é muito legal, tem as Aventuras também, que é uma banda daqui, umas somas meninas que tocam Ventures, que é uma outra banda fantástica também, Ventures, que tem um disco no Japão, em 65, que é inacreditável. Fora isso, a gente toca algumas músicas, por exemplo, de um conjunto chamado Mechuga Beach Party, que é um conjunto que faz versões de música judaica em surf music. Então tem essa onda meio arabesca, Oriente Médio e tal, funciona legal. Temas de videogame, né, como Super Mario. A gente vai botando o que der na telha. Mechuga Beach Party, A gente vai botando o que der na telha. A gente vai botando o que der na telha. A gente vai botando o que der na telha. Música Esse foi o som dos caras da Tritubarões no Estúdio Radar de hoje. O programa desta quinta-feira vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Esse programa é reprisado às duas e meia da manhã. E amanhã, sexta-feira, estamos às seis e meia novamente ao vivo direto aqui dos estúdios da TVE. Quem faz um som amanhã é o Felipe Vilena mandando ver num reggae de primeira. A gente curte agora para finalizar o programa de hoje a dica musical da Negra Jaque. Ela é rapper e ativista social. Ela teve essa semana fazendo um som e batendo um papo com a gente aqui sobre o trabalho dela, sobre rádio comunitária e sobre hip-hop. Confere aí a dica musical dela. Valeu? Até mais. Salve, salve, galera. Eu sou a Negra Jaque. Está comigo aqui a DJ Ju Oliveira. Nossa dica de clipe é boa noite, Carol Conká, porque você é a mina que está em evidência nesse momento no nosso país. A gente espera que mais mulheres apareçam. É isso aí. Valeu. A gente espera que mais mulheres apareçam.